Já tá com ela Você nem odeia Já sabe? Se está atabando. Tem um chão para mais perto. Tabarraque! Só espero que eu possa fazer o zafar da mãe O que ele fez lá? Ele quitou seu carro, mano O que você faz? E among the stars. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.